Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, só que antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Hoje, antes de começar a aula, eu vou dar três dicas. A primeira já foi para você clicar nesse botão aí de cima. É grátis, vale a pena estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube, você só tem a ganhar. A segunda é, rapaz, estude menino, estude, pois a caneta é bem mais leve que a pá. E a terceira dica valiosa antes da aula é, curta nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV, muita coisa interessante tem lá, vale a pena conferir e também é grátis. Primeiro exame de suficiência 2015, bacharel, questão 25, assunto ciclo financeiro. É isso que a gente vai estar estudando hoje, aliás, o mesmo assunto ou muito parecido com o assunto de ontem, que foi a questão 24, que abordou o mesmo tema, só que ali estava falando de ciclo operacional, se eu não me engano. E agora, na 25, é ciclo financeiro. Vamos lá. 25, uma indústria compra matéria-prima a prazo. Após o recebimento da matéria-prima, a indústria a armazena em média por 7 dias, antes de encaminhá-la para a área de produção, onde ficará 4 dias em processo. Após a conclusão da manufatura, a indústria mantém o produto acabado em estoque por um tempo médio de 21 dias, antes de vendê-lo. As vendas são efetuadas com prazo médio de recebimento de 35 dias. O pagamento ao fornecedor se dá em 17 dias após a compra da matéria-prima. Acerca da situação acima, o ciclo financeiro é de? A letra A fala que o ciclo financeiro é de 17 dias. A letra B fala que é 29 dias. A letra D de dado fala que é 56 dias. E a letra C de corintias fala que é 50 dias. C e aí de ciências contábeis também. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder. Se você não conseguir responder, eu vou dar uma dica, vou mandar pausar de novo, aí você tenta responder novamente. Belezinha? Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta para dar a dica. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, não conseguiu? Beleza, vou dar uma dica para você. Vamos lá. O que é ciclo econômico, operacional e financeiro? Para que serve isso? Elas são utilizadas para mensurar o tempo em que as atividades da empresa são desenvolvidas de fundamental importância no controle gerencial e gestão de negócios. Refletem a cultura organizacional da empresa dentro do seu ramo de negócios. Seus valores dependem dos processos de produção, capacidade de vendas e recebimento de clientes. No caso do ciclo financeiro, que é o dessa questão 25, considera-se também o pagamento a fornecedores. Essa é a dica, hein? No caso do ciclo financeiro, considera-se também o pagamento a fornecedores. Novamente aqui na tela do exercício, considere aí o pagamento a fornecedores na fórmula, caso você já conheça. Se você não conhece, não se preocupe. Daqui a pouco eu estou de volta e vou mostrar um passo a passo como resolve esse tipo de questão. Eu só peço que antes tente resolver em sua casa, pois só errando a gente consegue aprender e fixar. Se você não sabe nada, tenta chutar pelo menos. Aí se você chutar, você tem 25% de chance de acertar. E lá na frente, a gente vai terminar essa videoaula, você vai ter 100% de chance de acertar, pois jamais vai errar esse tipo de questão novamente. Belezinha? Mãos à obra, pause o vídeo, daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Bom, para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução, com o passo a passo. Hoje a gente tem que estar conhecendo apenas o ciclo financeiro, que é o que o exercício nos pede aqui. Acerca da situação acima, o ciclo financeiro é D, ele quer saber o número de dias do ciclo financeiro. Poderíamos resolver diretamente o ciclo financeiro e já matar a questão. Esse é o ideal para fazer na prova. Hoje, como a gente está estudando, vale a pena a gente estar conhecendo o ciclo econômico e o operacional também. Pois, numa próxima questão, pode ser cobrado o ciclo econômico, pode ser cobrado o ciclo operacional, pode ser cobrado de novo o ciclo financeiro, ou até todos eles juntos. Então a gente tem que estar conhecendo os três. Mas assim, se fosse para responder a questão somente, você ia direto no ciclo financeiro e já matava a questão. Para fins de estudo, a gente vai ver os três. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo para você resolver esse tipo de questão? Você tem que estar tirando as informações mais importantes do enunciado, né? E colocando aí do ladinho aqui. É tudo exercício assim, né? A gente extrai as informações mais importantes e as menos importantes ou as que não vai usar, a gente deixa de lado, né? Muitas vezes vem com informação a mais que nem usa, a gente já deixa de lado e marca ali no rascunho as mais relevantes. Qual que é a primeira informação que a gente vai tirar aqui? É o prazo médio de estocagem. Qual que vai ser o nosso prazo médio de estocagem? Vai ser a soma de todos os dias que o produto fica ali estocado. E vamos ver com as dias que foi o total. Vamos lá no enunciado, vamos ver o que diz ali. Após o recebimento da matéria-prima, a indústria armazena em média por sete dias antes de encaminhá-la para a área de produção, onde ficará quatro dias em processo. Então, são sete dias, né? Quando você recebe matéria-prima e antes de encaminhar para a área de produção, ela fica mais quatro dias em processo. Anota ali então, né? Sete mais quatro. E após a conclusão da manufatura, a indústria mantém o produto acabado em estoque por um tempo médio de 21 dias antes de vendê-lo. Então, o prazo médio de estocagem vai ser igual a 32 dias, que nada mais é do que sete dias que leva ali, né? Quando você recebe, mais quatro na área de produção, onde ele ficará em processo, e mais 21 que ele fica ali em estoque antes de vendê-lo. É sete mais quatro, mais 21, o produto fica em um prazo médio de estocagem de 32 dias. É a soma ali. Belezinha? Fácil, tranquilo. A segunda informação que a gente tem que estar retirando do exercício é o prazo médio de contas a receber. É 35 dias. O próprio exercício nos fala que as vendas são efetuadas com prazo médio de recebimento em 35 dias. Então, né? Copiou aqui, colou ali 35 dias. E a última informação mais relevante é o prazo médio de pagamentos a fornecedores. O exercício nos fala que o pagamento a fornecedor se dá em 17 dias após a compra da matéria-prima. Belezinha? Anotou aqui, né? Tranquilo. Vamos analisar agora o que é ciclo econômico. O ciclo econômico é o tempo em que a mercadoria permanece em estoque. Vai desde a aquisição dos produtos até o ato da venda, não levando em consideração o recebimento das mesmas. Qual que é a fórmula do ciclo econômico? Ela é igual ao prazo médio de estocagem. Ou seja, ela é igual ao número que fica estocado o produto, que foi o que a gente fez aqui no primeiro passo. 7 dias mais 4 dias mais 21 dias é 32 dias o prazo médio que esse produto fica estocado ali. Sendo assim, o nosso ciclo econômico, como ele é igual ao prazo médio de estocagem, o nosso ciclo econômico vai ser igual a 32 dias. Se o exercício nos pedisse o ciclo econômico, assim que você ia resolver. Você ia somar o tempo que ele fica parado ali no estoque e a soma dos dias ia ser igual ao seu ciclo econômico. Seria 32 dias. No entanto, estamos procurando o ciclo financeiro. Então é assim que resolve o ciclo econômico. Vamos agora analisar o ciclo financeiro. Perdão, o ciclo operacional. O ciclo financeiro fica por último. Vamos analisar o ciclo operacional. O ciclo operacional é a mesma coisa. Você tira as informações relevantes ali, que é o prazo médio de estocagem, prazo médio de contas a receber, prazo médio de pagamento de fornecedores. E depois, a gente tem que estar sabendo o que é ciclo operacional. Ele compreende o período entre a data da compra até o recebimento de cliente. Data da compra até recebimento de cliente. Caso a empresa trabalhe somente com vendas à vista, o ciclo operacional tem o mesmo valor do ciclo econômico. Qual que é a fórmula do ciclo operacional? Ele é igual ao ciclo econômico mais prazo médio de contas a receber. Quantos que dá o nosso ciclo operacional, então? 32 dias do nosso ciclo econômico, que a gente encontrou aqui atrás. O ciclo econômico, ele deu 32 dias, belezinha? Então, como a fórmula diz que é igual ao ciclo econômico, e a gente já encontrou esse valor de 32 dias, a gente coloca aqui 32 dias. E mais o prazo médio de contas a receber. O exercício nos fala que o prazo médio de contas a receber é de 35 dias. A gente encontrou aqui as vendas efetuadas, que o prazo médio de recebimento é de 35 dias. Então, o nosso ciclo operacional vai ser igual a 32 dias, que é o valor do ciclo econômico, mais o prazo médio de contas a receber, de 35 dias. Dando um total, o nosso ciclo operacional é de 67 dias. Então, se esse exercício perguntasse para a gente quanto que é o ciclo operacional, a gente ia marcar 67 dias. E é assim que resolve o ciclo operacional. É sempre assim a fórmula S. E, por último, vamos analisar o que mais importa. Esse que é o importante nesse exercício, que é o ciclo financeiro. O exercício nos estava pedindo ciclo financeiro aqui, né? Você concorda comigo? E é isso que a gente vai encontrar agora. O que foi feito atrás foi só para fins de estudo. Agora, vai mais importante para resolver esse tipo de questão. Lembra? Na prova, você não precisa fazer os três, né? Porque ele só está pedindo ciclo financeiro. Então, você faz só esse. Até porque você tem que ganhar tempo para resolver outras questões mais complexas, como contabilidade de custo, contabilidade geral e por aí vai, né? O que é o ciclo financeiro? Também conhecido como ciclo de caixa. É o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas. Quanto maior o poder de negociação da empresa com fornecedores, menor o ciclo financeiro. Qual que é a fórmula do ciclo financeiro? Ele é igual ao ciclo operacional menos o prazo médio de pagamentos a fornecedores. Quanto que deu o nosso ciclo operacional? A gente viu aqui atrás que o nosso ciclo operacional deu 67 dias. A gente fez um cálculo aqui, concorda comigo? Fizemos aqui atrás. Então, você teria que descobrir primeiro o ciclo operacional, que é de 67 dias, né? Belezinha. Menos os 17 dias, que é o prazo médio de pagamentos a fornecedores. Coisa que a gente nos fala que é 17 dias. 67 dias do ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento a fornecedores dá um total de 50 dias, né? 67 menos 17 vai dar 50 dias. E esse é o gabarito da questão. O ciclo financeiro é igual a 50 dias. C de corintias, de contabilidade, ciências contábeis, de chaves. Tem som de X também, viu? É o ciclo financeiro. Aqui é a resposta, letra C. Então, você tinha que estar conhecendo as fórmulas, gente. Pega aqui, volta o vídeo, anota essas fórmulas, né? Anota a fórmula do ciclo econômico, o conceito. Anota a fórmula do ciclo operacional, né? E o conceito. Anota a fórmula aí do ciclo financeiro e o conceito. Sendo assim, você jamais vai errar esse tipo de questão. É fácil, né? É questão de fórmula e retirar as informações relevantes do exercício. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer aí em responder. Agora, como eu falei muito e estou com sede, eu vou tomar o meu tereré. Você vai estudar e vai escutar a minha propaganda das apostilas em PDF. Que vale muito a pena você estar adquirindo para melhorar o seu conhecimento. Valeu, galera. Deus abençoe. Põe-se Deus. Não somos ninguém. Bebida típica aí de Mato Grosso do Sul. Tereré. Bom, pessoal. Agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv.com Um e-mail para contabilidadetv.com Decora esse e-mail, pois é muito importante para você e para a sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1, que custa apenas R$25,00. É contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito. E vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC. E vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral. Que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo para você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2, que é a auditoria. Segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando. Tem exercício para você poder praticar. Exercício do exame de suficiência. Exercício de concurso público. Enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor para você. Aí tem o pacote 3, que é R$25,00 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$25,00, apostilas de ética. Controladoria é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6. O pacote 7 é o direito tributário. O pacote 8 é o departamento pessoal. O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Traz, assim, como que faz para você fazer registro em carteira. Então, é um pouco meio prático também. Essa apostila de departamento pessoal, vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é a contabilidade geral, e o pacote 2, a auditoria. Então, você iria mandar um e-mail para contabilidadetvalbotmail.com e falar para mim assim. É, Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é R$50,00, né? Porque é o pacote 1 e o pacote 2. Cada uma custa R$25,00. Então, somando os dois, né? Você iria pagar R$50,00 apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, o mais, eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então, vale a pena você estar conferindo todas mesmo. Estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9, você iria pagar R$225,00. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas R$169,99. Todas as apostilas, né? Então, ao invés de pagar R$225,00, você paga apenas R$169,99. E ainda leva por cima, grátis, todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial aqui, a concorrência não tem. Que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube. Então, assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa. Assim, né? E continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas. Para ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando. E você também, de certa forma, me ajuda, né? A estar mantendo o canal. Porque eu faço ele todo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui, então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube. Mas, assim, tem alguma dúvida? Assim, você vai lá e consulta a teoria nas apostilas. Você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilas e pratica elas. Até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê, pelos depoimentos, que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Reveillax, ela fala O Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul, comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então você vê que o pessoal tá recomendando aí. Muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook. Na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa, é porque, né? É sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E tá lá, né? Os depoimentos, o pessoal tá gostando. Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal tá gostando. E vale a pena conferir, né? As aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilas. Então é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv.com E solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nem um ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro serviço. Que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. A aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte. Caso você tenha algum trabalho na faculdade, não tá conseguindo fazer. Ou então você tem alguma questão assim que você tá com dúvida e não consegue fazer. Ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu. Não achou que ficou claro por meio de apostilha em livros. Alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação. Então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail. Contabilidadetv.com Você manda um e-mail pra mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido. Ou aquela orientação do trabalho. Uma consultoria. Enfim. Aí a gente agenda, você faz o depósito. Depois a gente marca um dia pra gente poder tá fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Pra quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu tivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta pra mim, eu te respondo. Eu vou te orientando. Consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim. Eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai tá vendo ali em tempo real, né? Como se fosse assim, um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro. Da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela, você consegue enxergar, né? Então é como se fosse um quadro mesmo. E eu conversando com você. E você conversando comigo. Tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos. Ter uma aula bacana. Praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso. A aula de tira dúvidas via Skype é o novo serviço aí do Contabilidade TV. Pra poder tá melhorando o seu ensino aí. E como que você compra, apostila ou solicita essa aula? Enfim, como que você faz? Você vai tá mandando um e-mail. Torna, repetir, né? Esse e-mail é de vermelho aqui. ContabilidadeTV.com Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem. Escreve um e-mail. E solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, pra poder tá agilizando aí pra você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo, pra poder tá agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail. ContabilidadeTV.com ContabilidadeTV.com Aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados do depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil. Basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado aqui a assistir o vídeo e até a próxima aí. Sucesso na carreira de contador. Você que é técnico, também sucesso pra você. Você quer virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atém apenas aqui ao canal ContabilidadeTV. Busque o conhecimento aí que tá na internet aí, tá nos livros e tá em vários lugares, né? E assim, vamos juntos sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu galera, aquele abraço. Clique aqui nesse botão vermelho. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Espalhe o conhecimento. Pois é de conhecimento que o nosso Brasil tá precisando. Valeu galera, Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém.